Música Caralho, olha a merda que deu, velho Olha a merda que deu, eu tô com as paradas aqui, velho Eu tô com as paradas aqui, mano, olha onde que a polícia tá, velho Tá na moral, velho Eu tô com a paz em cima, tá ligado? Ih, eu tô do céu, mano, deixa eu tirar minha motinha aqui de boa Vamos ali continuar o nosso negócio, vou guardar lá na casa Depois vamos ver se eu consigo achar o carro Caralho Que que a polícia tá fazendo ali, mano? Deu alguma ruim, né? Eu acho que deu, mano, pegou uns malucos ali, mano, acho que tava fazendo merda aí Caralho, que que esse monte de moto ali, velho Né, mano, tem umas 30 ali no mínimo, velho Caralho, deixa eu ir lá, mano Quer que botar a tua lá também? Ô, louco, essa moto aí é parecida com a mim Ah, é, mano, você viu isso agora? Que que eu tenho a ver com isso, que a moto aí é parecida com a mim, mano Nossa, tá um lag do caralho aqui, mano, o cara dessas motos Nossa, o cacau de boca ali, mano, cê viu? Né, velho, sério, né? Caralho, deixa eu ir lá, deixa eu guardar essa merda antes que dá ruim pra mim Depois eu volto aqui, uh, sem querer, mano, fala que foi, não Sem querer eu quebrei a parada ali Mano, que tanto de carro é esse, velho? Tá dando até um pouquinho de lag, eu não sei porquê, velho Vambora, vambora, começo num vídeozinho com vocês aí Daqui eu vou direto pra mecânica Eu acho que eu vou passar lá na mecânica também Ah, faz isso aí, vai isso aí, mano Essa moto aí tem defeito, velho A minha tá com problema, velho É, então, essas motos aí quando você compra, elas vêm com defeito Tem que passar lá na mecânica, ela é o cara com certo Ah, entendi Acho que é 80 pau, mano 80 mil cê conserta lá, tiozão Vambora, vambora aqui Opa, aí não, vambora Ih, meu Deus Calma aí, galera Eles vão resolver isso aqui Ó, vai dar ruim, velho, isso aqui Vou ter que ir devagarzinho, senão vai dar ruim Eu não sei qual o problema Pra chegar lá na casa eu resolvo Ah, agora voltou ao normal, hein Calma aí, calma aí, que eu tô com barulho de carro Eu entrei nesse lugarzinho aqui, velho Agora deu tudo normal, mano Agora eu tenho que ir lá na casa, lá guardar Ai, caralho Por favor, não dá merda, não dá merda Preciso subir na minha casa Ó, os caras tudo paradão ali Tinha um cara parado Deixar minha moto aqui Tranquilamente Mas dá pra guardar aqui Eu vou ver se o cara tá aí, mano Pra vender o restante, lá os dois negócios Deixa eu botar aqui Tranquilo Quanto que eu tenho aqui? Tenho 9400 Mas ainda tem muita coisa ainda Deixa eu ver se ele tá por aí Deixa eu tirar essa camisa aqui Vou botar outra A CR7 deu certo, hein, mano De boa, de boa Vou até do Flamengo mesmo Tranquilamente Tem nada aqui Ó, o cara não respondeu Vou ter que achar outra, hein, mano Esse, mano, que tá aqui E aí, tranquilo? Tranquilo Tá esperando alguém, é? Tô Ó, pode cair De buena, de buena Tá de boa, não é policial Acho que eu vou tocar o capacete Caralho, deu ruim na porta do cara ali, velho Vou voltar ali pra sete ali Que eu quero achar alguém, mano Alguém pra poder continuar vendendo as coisas Já que aquele cara não tá aí Ele foi bom, ó Cara, como é que aquele cara vendeu E eu, se eu for tentar vender Dá ruim pra mim Eu vou ter que dar uma perguntada pros caras ali Aí, caralho Se tá de boa vender pro pessoal da rua, mano Deixa eu ver Porque vai que, né Vai que do nada aí Teve uma ali que tirou as armas da mão do cara Vou lá na favela perguntar eles Opa, opa Calma, calma Morador, morador Ah, fala tu Fala tu E aí, ô mano Deixa eu perguntar uma parada pra vocês aí Tô ligado que vocês estão no corre toda hora aí Se eu Aquela parada de vender pros caras aí, mano Da rua aí Tá dando ruim ainda Ou tá de boa? Ó, posso É um negócio de aviãozinho Essas coisas? É, pra vender pro pessoal aí Então No momento A carga tá pouca Entendeu, senhor? Não, não, não Eu tô querendo saber o seguinte Se eu vender pros caras lá Os caras Tá de boa na rua Ou tão puxando arma ainda? Tá puxando Ah, tá puxando Tá puxando Mas Porra, mas muito ainda? Opa Deram um tiro de 12 na perna esse dia É, tem até 12 agora Cara Caralho Quebra, hein, véi E você é residente de qual barraquinha aí? Qual é teu nome? Ali na frente ali, mano Tonhão O segundo barraco ali Ah, tranquilo Ó, senhor Tonhão Só vou pedir pra você Tomar um Certo cuidado aí Porque a favela tá Tendo operação direta, entendeu? Tão oprimindo os moradores aí Não tão deixando os moradores tranquilos Tão invadindo em hora escolar Entendeu? De manhã Hora de pessoal sair pra trabalhar Ontem ia vir aqui, mano Do nada Eu vi uns pipocos Tá ligado? Vou ajudar ali, senhor Tonhão Mas não tá resolvendo isso aí já Pode crer, pode crer Vocês também não querem comprar não As paradinhas não, né? Pra revender não, né? Existe Pai que por agora É, por agora Nem dá Pode crer, pode crer Pode crer Valeu aí Ah, de boa Tamo junto Valeu aí Valeu aí Valeu aí Os caras também não querem comprar Então, mano Ainda estão metendo pipoco na rua Então eu não vou vender Vou ter que achar outro cara Pra poder vender pra mim Quase que eu bato de novo Aquele dia Né, rapaziada? Nossa, mano Como é que eu vou fazer, velho? O cara que Que ia vender pra mim Opa, alguém me respondeu Alguém me respondeu Aí, cara Esse cara compra, mano Nossa, ele tá aí, velho Nossa, agora eu vendo, velho Nossa, agora eu vendo aquele restante O cara tá aí, velho Que beleza O cara que eu vi Que eu comprei o carro dele Ele tá aí, mano Então eu falei pra ele Ali na praça, ali Que eu vou conversar com ele Sobre esse negócio Se ele quer comprar o restante Aí eu já vou desafogar lá Tem 45 Vendo por 60, velho Cara, eu não sei o que aqui é Mas hoje tá sumindo as texturas, mano De vez em quando Eu assumi as texturas aí pra vocês, hein Já até tá sumindo aí, ó Eu não sei o que que é O servidor está muito cheio, velho Não reiniciou Aí, deixa a motinha aqui paradinha Que ele já tá vindo aí Aí, vamos dar uma olhadinha Como é que tá a praça aqui, ó Pro Natal, mano, ó A gente nem viu aqui Depois pra parada pro Natal, né Cadê? Deixa eu ver Olha aí, mano Que top, velho Árvorezinha aqui Não dá pra chegar ali, não? Pra dar uma olhada Aí, ó Cheio de presente aqui Dá pra pegar esse presente, não, velho Vou pegar um presente desse pra mim Não sou palhaço, não, tio Tá aqui de graça Vou pegar um pra mim, velho Pelo menos um pra mim Eu ganhei um presente, velho Deixa eu botar aqui na moto aqui, mano Quer dizer, vou tirar da caixa E botar aqui na parada da moto De boa, de boa Botei ali, mano Joguei a caixinha aqui já no lixo também Ah, aqui tem um presente Não vai fazer falta, não, mano Cheio de presente ali Deixa ele parar É, só tem aquela arvorezinha Pra ser que eles iam botar uma árvore gigantesca Aqui no meio, aqui, ó Pra ficar do tamanho do prédio, tá ligado? Ia ficar uma massa, hein? Vai ver só essa árvore de natal Tamanho 38 metros Pô, o cara tá demorando pra chegar, hein? Tá encostando aí, por quê, irmão? Tá querendo pegar minha moto? Tá ficando doido? Desencosta, irmão Vai, 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 tio Desencosta, irmão Vou falar de novo não, hein? Demorou, cara Desencosta, caralho Ah, é? Você quer brigar, seu filho da puta? Você quer? Você quer brigar? Você quer? Você vem tentar roubar minha moto aqui Que eu dou atrás de você, sou merda Cara doido, mano Quem quer roubar minha moto aqui, velho Deixa ele botar a cara de novo aqui Que ele vai ver o retorno que eu vou dar na cara dele Ah, eu acho que o cara chegou Até que enfim, mano Caralho, ficou até dia, mano O bicho tem novo Ah, e aí, meu bom? E aí, tranquilo? Tranquilidade, mano Caralho, esse capacetão aí, velho Ah, é novo? Pra gravar, entendeu? Porque tem muito acidente aí Os caras fechando aí Os caras de moto Pra não dar ruim pro seu lado, né, velho? É, então, é melhor gravar, entendeu? Pode crer, pode crer Então, você falou lá que Se tiver essa parada pra te dar um toque, velho Tem lá, hein? Tem quanto lá? Tem 45 lá 45? Exatamente Mas você tá fazendo quanto aí? Então, eu acho que um precinho bom seria uns 60, não? 60 mil? Né? Pera aí, então Só manda mensagem aqui pro meu parceiro Demorou, demorou Demorou, tio 60 tá bom, né, velho? 45 por 60, velho Ainda tem aquele dinheirinho lá Sujo lá, mano Se eu limpar aquilo lá Vai dar uns 6 mil, por aí Mas os caras não limpam só aquele pouquinho ali, não Entre aspas, né? Pouquinho, entre aspas Parece que o cara tá olhando com a câmera GoPro ali, tá ligado, velho? Capacete top, mano Só tem esse capacete lá novo ou tem mais alguns outros? Acho que ele tá falando com o colega dele Cara, eu só vi esse, mano Ah, pode crer, né? Então, espera ele dar uma respondida aqui Porque ele vai ficar com ele esse bagulho, entendeu? Não sei se ele vendeu Entendi, entendi, entendi Deixa eu só passar um paninho aqui na moto Pô, você dá moto aí, mano Não, mano Parece que tá verde, porra, essa moto Só tirar um pouquinho de sujeira Tem que passar lá na mecânica de novo, mano Pra botar umas paradas aí Tinha colocado, só que acho que caiu da moto, mano No turbo lá Não tá funcionando, velho Alguém tá em um minutinho aí Que ele falou que tá chegando o avião dele aí De boa, de boa Não tá ficando comigo mais, mano Tá ficando tudo com ele Ele tá fazendo os corres aí Só tô pegando mesmo Entendi, entendi Mas é isso aí que você não bota sua casa, porra Você passa pra ele Eu não tenho casa, mano Isso aí é que tá, mano Puts, mano Aí quebrou Eu ia comprar o barraco lá com o cara lá, mano Só que ele Ele falou que era pra eu passar o dinheiro pra ele E ele saiu da cidade Nunca mais ouvi ele Pelo ser humano lá Puts, mano Mas você passou o dinheiro? Não, não Tipo, ele marcou o Marcou coisa pra mim Marcou o barraco pra mim Tudo certinho Você já foi lá de novo? Pra ver se tem alguma disponível lá? Então, aí é que tá, mano Eu já fui lá Mas, tipo, os caras não falaram Que eu não tinha barraco lá reservado Os caralho Ah, se você quiser A gente pode ir lá depois Resolver isso aqui É, mano Porque eu tô precisando, entendeu? Tipo, eu tenho que esperar ele Chegar na cidade Pra pegar os bagulhos Aí fica difícil pra mim Ah, aí fica foda mesmo Vamos resolver essa parada aqui Que a gente vai lá na favela lá E ver se tem algum barraco lá Pediu pros caras Dar uma verificada lá Vai que tem alguém Que comprou lá E não tá pagando também, né? É Depois lá do bagulho lá Que roubaram a moto, mano Aí eu não vi mais ele É foda, naquele dia lá Foi tenso Que os caras roubou a moto Sim, sim, mano Na cara dura, né, mano Que você pegou de cara Mas agora, ó Se o cara é vinho, velho Olha aqui, ó Se o cara é vinho Eu tô armado agora, mano Já leio tava morcicando sem arma Você tirou o porte ou não? Tirei, tirei Mas você já tinha sido preso antes? Ah, mano Sabe como é, né? Tem um advogado bom aí na cidade Ele me liberou Eu tive que pagar 150 mil pra ele Mas ele me liberou Carai, 150 mil pra conseguir? Sim, mano Ele falou, ó Eu posso deixar tua ficha limpa aí Se eu não cumpri nada Ele usou lá uns bagulho Falando que tinham jogado no meu carro Eu deixei a moto aberta Encontrar os bagulho na moto Como os PM não tinham como provar Que era meu Aí ele falou Você me paga que você não é nem fichado Que advogado é esse aí? Você tem contato? Se você precisar dele, mano Qual que é o nome? É Mouro o nome dele Mouro? Beleza É, eu só conheço o segundo nome dele É Mouro Ele fala que é Mouro Demorou Não, qualquer coisa eu dou um toque ali Na LX Colocou na sala de Mouro aí Vou ver o que você lhe conta É aquele copo para limpar o nome Que eu estou querendo também tirar Deixa o amigo dele aparecer aqui, guys Que eu já volto com vocês, mano Demorou Você descobriu o bagulho lá do desmanche? É o que que você falou aí? O que que é o melhor que você falou aí? Você descobriu o bagulho lá do desmanche? Então, tem que falar com Com os caras do motoclub Quando você pegar o carro, a moto Então, eu estou de olho nos carrinhos aí, mano Tem uns caras moscando aí Acho que dá Tipo, é carrão mesmo Ah, se tiver a gente vai É Audi, Mercedes Vamos lá fazer as paradas A gente já resolve esse negócio também do carro Caralho, passou uma mil ali agora, mano Vamos lá, velho Vou vender a parada para eles Para eles De buena, de buena, mano Aí, ó Depois daqui a gente vai tentar Pegar algum carro na rua, hein Vamos ver Vamos ver se vai dar certo isso aí Eu acho que vai dar muito Olha, esse carrinho aqui Era um que já dava para vender, mano Carrinho vermelho ali Tá muito lerdo para acelerar essa moto Depois eu tenho que passar lá na mecânica de novo, mano Tem que botar esse turbo de volta, filho Paguei foi 13 pau, mano Chegando aqui na favela Tomara que não tenha nenhum tiroteio agora dessa vez, né, velho Vambora, vambora De boa, de boa, de boa Nada, nada Tranquilamente Pior que os caras não estão mais aqui Para eu poder falar a língua da casa para ele, velho Aí, vamos subir, né Tranca a moto aí, mano Última vez aí você ficou sem moto, caralho Agora tranquei, agora tranquei Os caras estavam ali agorinha, mano Passei agora não tinha ninguém, calma aí Eu vou ver se eles estão por ali Deixa eu te passar aqui Passa aí Se aceita é Paypal, né, mano Aceita Aceitamos tudo Você não tem... Não tem espaço, né Com a mochila está cheia, não? Com a mochila está cheia, não? Tá Você não quer pôr direto lá na moto, não? É até mais fácil Pode ser, pode ser Pode pôr direto na moto, mano Eu vou destrancar ela aqui Só que sei De boa, tem que ser rápido aqui Fica fitando lá em cima Porque a polícia fica olhando lá de cima Lá de cima do morro Aí eles descem aqui correndo Ele vai ficar lá embaixo lá Esperando Isso aqui tem que ser rápido, guys Deixa eu fazer logo Ae, tranquei lá, tranquei lá Sobe aí, sobe aí Rola lá em cima o tratado de dinheiro agora, né, mano Ae Meu passaporte é 24 É quanto mesmo? 60 Beleza, 24 Tinha contratado um cara para vender na rua aí Para a gente primeiro que rachar, né, velho Só que o cara sumiu, velho Vendeu aí 5 e vazou Talvez ele está precisando só um pouquinho de dinheiro Chegou aí, mano Olha ali no teu celular Chegou, chegou Deixa eu pegar alguém Você vai querer fazer a parada do carro agora? Bora, bora Bora, cara Já vi um bugzinho ali O carrinho dando soco Quando ele estava vindo Só vou avisar aqui, meu amigo Que eu peguei os bagulhos De boa, de boa Ae, estamos com 105 mil, mano Ae, vamos embora lá Mas aí, você tem que guardar essas paradas aí, né Para não dar ruim ao dobro para você Vou até trocar de blusa, mano O cara já me viu com o blusa do Flamengo Vamos voltar aqui Cristiano Ronaldo Vamos lá Cristiano Ronaldo Eu vou passar lá na casa dele Deixar os bagulhos E a gente se encontra Você quer se encontrar onde? Você que sabe, mano Onde que é a casa dele? Eu que nem sei, mano Ae, o mano aí Ae, é o seu parceiro? Não, não E aí? Quem é você aí, irmão? Você está de capacete, dá para saber? Lembra de mim, não, pô? Não dá para saber se está de capacete, porra Ah! Porra, o cara está vendo a parada ontem? Isso, pô, eu mesmo Putz, mano Acabei de vender tudo para o cara aqui, mano Que isso? A parada, velho Não, mas está mais livre Não, mas fica, fica ciente Fica por aí, fica por aí Que eu vou pegar mais lá, tá ligado? Então, aí você me dá o blog Vou pegar mais Exatamente, exatamente Caralho, tem que estar esquecido, velho Não, vou porra Tem que estar de boa Vou fazer mais hoje Vai ficar tranquilo Demorou, eu estou esperando aí Estou precisando de uma grana aí Está certo, está certo Todo mundo precisa, né, mano? Você está fazendo score para ele, né? É o mano que você falou? É, então Ele estava vendendo umas paradas para mim aí Mas eu vou fazer uns negócios ali Marca uns 30 minutinhos aí, mano 40 que eu dou um toque Demorou Não deixa esses mané aí, mano Tranquilo Nós mora aqui, nós mora aqui Nós mora aqui De boa, de boa Tá porra, mano Nós vazar, mano É, vamos vazar, mano Tem muita gente aqui, mano Já já a polícia corre aí Vazar, vaza aí, mano Daqui um tempo aí Eu dou um toque com você, de boa? Beleza, só chamar Valeu, valeu Demorou, de boa Vambora, vambora, mano Você é louco São uns caras aí que eu nunca vi, mano Vai lá na casa do seu amigo Lá guardar isso aí Vou te seguir aí Vou, vou Vou seguir ele lá, mano Ele vai guardar a parada Ah, o mano mora ali, eu acho, velho Vambora, vambora, guys Vambora que hoje eu quero pegar um carrinho, mano Ele falou que sabe onde que tem um carrinho bom Caraca, mano Mas o cara ao invés de sentar ao pé, mano Ele tá achando que minha moto é devagar Pode sentar ao pé, tiozão Aqui a gente A gente vai amaciar, não Mas a moto dele é bem mais rápida, né A minha é uma XT, mano Pô, esse cara mora onde, mano? Ah, aquelas casas top ali de cima Certeza, velho Casarão Quer ver? Mora num casarão Casas de um milhão, quer ver? Certeza, ó Aí, ó É uma dessas duas casas aqui da frete Minha mãe do céu Pra ser que ele tinha batido Aí, ó Chegou na casa do cara Casarão, aí, ó Rapaz, o cara mora bem aí, mano Sim, mas ele não chegou aqui ainda, velho Facilha, mano Putz Ele não te deu a chave, não? Não, não Ou ele nem pegou o avião ainda? Ele falou que tava aqui, né Mas acho que ele não tá aqui, não Mas vai ali, mano Toca o interfone, talvez ele... Deixa eu ver, deixa eu ver, peraí Alguém tá mandando mensagem Ixi, não deixou ele entrar, não Não tá aí, não, cara Ah, não tem ninguém, não E vai fazer o quê? Vou deixar a moto na garagem Vou pegar outro... Outro carro lá Ah, pode crer Só ver aqui que ele me deu um toque Pode crer Ah, é o mesmo moleque Vambora lá, então Vambora Ficar paradão aqui, não? Ele vai guardar a motinha dele E vai pegar outro Se a polícia vir Eu vou ter que dar fuga nela Por causa do cara ali, né? Tá cheio de coisa errada Pô, o certo é É uma moto, né? Como é que o pessoal vai levar a parada Até roubada, mano? Opa Deixa eu falar com ele aqui Oh Acho que é melhor ir só com essa moto aqui, não? Melhor mesmo Eu vou aí com você? Dá Pode ir, pode vir Bora Fala aí, irmão Falou alguma coisa aí? Beleza Tranquila? Tranquilo Fazendo alguma coisa? Não, não Só tô dando uma boa tarde pro senhor, hein Um ótimo dia Ah, bom dia, bom dia, bom dia Tá, mas aí Você já feitou alguma? Ixi Isso aqui, véi Cai no chão Isso que é isso, mano? Levanta aí, irmão Oxi Levanta, caralho Ih, deu ruim Aê Caiu ali? Ali, pô, na esquerda Tá vendo não, mano? Caiu aqui não, mano Ali, o cara ali na frente, véi É o cara aqui, mano Ah, tem um ali Mas tem um aqui Tem um cara pra ver ali da esquerda, mano Pode crer, pode crer, mano Aê, mano Só um Vocês sabem onde é que tem casa aí pra alugar, mano Tô procurando Rapaz, fácil ainda é, mano Ah, beleza, mano Valeu, valeu Valeu, valeu Até tu tá querendo, como é que eu vou saber? Só acho que só lá mesmo Você tinha visto algum carro, você falou? Sim, lá perto da favela, mano Como é que é o carro? Era um bug vermelho Então é esse aqui da frente, aqui, ó Tinha um bugzinho aqui, ele parado Olha ele ali, vamos ver se dá pra meter o louco Mas você acha que esse aí vale alguma coisa? Não sei, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver Espera aí Vê se tá aberto, vê se tá aberto o bugzinho Mas acho que vale sim, tá meio tunado esse bugzinho, véi Vai, 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 fala que tá aberto Tá trancado, tá trancado Está trancado, mano E, mano, você quer meter o louco ou quer meter o louco? Você quer meter o louco ou quer arrumar mesmo? Como assim? Você quer mandar o cara parar e ele vai mandar descer? Aí, calma aí Vamos pensar uma parada aqui Mas tem que ser um carro que vale a pena, mano Você vai correr esse risco aí Tem que ser um carrão, mano Exatamente 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 Isso que eu tô falando Mas aí tem que fitar o carro certo, vamos ver O foda é que esses caras que tem carrão assim Os caras meio que estão armados também, né, mano? Sim Aí fica meio tudo meio louco, véi Onde que a gente pode achar carro top Fiquei uma parada, véi Mano, lá pra mecânica, mano Tem um monte de carro lá Você já foi lá na mecânica? Lá dentro da mecânica? Não Quando os caras levam o carro pra lá, entendeu? Pra turnar Tô ligado E fica lá de fora, né? Isso Fica lá manjando os caras como passar, fi Pode crer, pode crer Que de carrinha ali é maneirinha, mano Aí carro importado assim Dá pra desmanchar, mano? Acho que... Acho que não Pô, agora o difícil vai ser achar o carro pra pegar, véi Isso aqui é o osso Onde é que vai ter carro por aqui? Faz tempo que eu tô atrás de um carro, mano Só vejo os caras andando de carrão e não consigo ganhar nada Aí é foda, né? Falar pra mim que dá dinheiro, mano Então, me falar também uns carros aí que dá muito dinheiro Só que eu até esqueci o nome dos carros, mas é só carro mesmo Caraca, não acho um carro, véi De vez em quando ficam os carros parados aqui, de frente pro hospital Tem uma motinha ali, ó Ó, tem uma motinha ali, mano Vamos passar devagar só pra ver Ah, o cara aí não dá, não O cara deve ser o dono Será? Ah, pior que é mesmo, filha da mãe, véi É o dono, mano Caralho, que bicho sortudo, véi Mano, já te levava, já Tá, deixa eu dar uma letradinha aqui dentro, que às vezes os caras botam aqui É, fiote, vai ser fácil não, mano Passa lá na concessionária, mano Tá, vou passar lá Não vai ser fácil não, os carros Os carros desse carro mostrando lá E esse carro aí? E esse carro aí, mano, peraí Será que é de americano? Tá aparecendo, né Deixa eu ver, tem como ver se é ou não Não, 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 esse rodão, ó o rodão Deixa eu ver, deixa eu ver Ó o rodão, como é que tá, véi Esse rodão aí é americano Tá trancado, tá trancado Tá trancado, mas você acha que vale a pena pegar uma lockpick, tentar pegar ela? Você sabe onde compra? Eu sei Ah, então vamos lá, então, mano Ah, você tá com o dinheiro na mão? Quanto é? Se eu não me engano é 4 Tem que esperar o banco abrir, velho Pior que eu não tô Putz, isso aí é foda também, mano Esse banco quebra, mano O que eu tenho aqui na mão é 2,600, velho Quanto você tem na mão aí? 2,600 É, tem que esperar, mano Vamos ver se a gente acha um desbloqueado Não, mas dá pra pegar no caixa Rápido 1,000 Ah, é mesmo Vamos lá, vamos lá Tem o caixa aqui Saquei 1,000, mano Só deu pra pegar 1,000? Não dá pra pegar mais 1,000, não? Sim, não dá não, mano Deixa eu tentar Eu te envio aí Calma aí De boa, de boa Não passa os 1,000 aí 3 e porrada Ele vai passar 1,000 agora na mão Ah, agora sim Bora lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Agora sim, mano A gente vai lá comprar o lockpick Vamos ver se vai valer Você viu aquele lá pra ver se tá desbloqueado? Não vi não Mas aquele ali tá todo quebrado Será que é de... Ah, não sei se recompensa não É Parou a moto ali, você viu? A XT Acho que a XT também não dá, né? Importado É, acho que carro importado assim não dá, mano Tem que ser carro... Normal mesmo Pode crer, pode crer Vamos lá, vamos lá Qualquer coisa a gente mete o louco Vou lá comprar o lockpick E tentar pegar o carrito, mano Deixa eu tentar pegar o carro Eu vou arrombar o carro E o cara vai tentar pegar ele, mano Você nunca veio aqui não comprar? Eu vi naquele dia lá com você, mano Mas eu não consegui Eu não sei onde é que é Aqui, ó Deixa eu vir aqui pegar aqui O lockpick Comprar Lockpick 4 Ih, espaço insuficiente O que eu tenho? Vai ter que ser tu comprar, mano Essa porra dessa mochila aqui Tá vazia, mas tá cheia Não tem de nada, velho Quanto é? E quantos quilômetros aí? 12, mano Mas eu não tenho nada, velho Tenho certeza que não tem nada, mano? Tem nada, tem nada aqui Tá vazio Põe na moto, então Mas não dá, velho Eu tô vazio e ele não dá pra comprar, não Vou te passar o dinheiro e você compra Nossa, eu também não vou conseguir, mano Dá uma olhadinha Dá uma olhadinha Sua mochila Eu tô com uma peça aqui ainda Não, mas tá cheia? Tá, tipo Tá, tá cheia Putz, então a gente não vai conseguir comprar, não, velho Tem que esperar comprar mochila, mano Porra, foda que a mochila é 10k, mano Não, eu compro, então, mano Putz, então vamos andar aí Vamos ver se a gente acha os carros Vamos dar um rolê por aí Ver se a gente acha um carro aí de bobeira Se não, depois a gente volta aqui Depois é só voltar aqui Pegar o lockpick e pegar ele Vambora Dois ruim aqui, velho Se banca esse horário, quebra Dois burros tentando roubar, mano Ninguém tem espaço Na real eu tenho espaço Só que fala que tá cheio, mano Então tá bugado essa mochila do caralho Você botou sua arma dentro da mochila? É que eu tô com duas, mano Caralho, você é doido Ficando uma com duas pra ir pra cá, mano É, essa aqui é do meu amigo Que ele passou pra mim Caralho, você tem que deixar avisado isso Se a polícia vem aí Eu não posso parar mais Não, não, mano Então qualquer coisa eu rodo então, mano Não, não É que você tem que avisar Vai que se a polícia viesse agora Eu poderia parar Mas agora não Já que você tem duas aí Fala aí, meu bom É, tranquilo? Tranquilo? Acho que foi com você Que eu peguei o número uma vez aí Foi comigo mesmo Fala, tu Pode crer, pode crer Deixa eu te falar Depois se eu quiser trazer um carrinho aí Tá de boa ainda? Rapaz, você tem que ter cuidado, viu Porque a rota tá direto aqui Força Tática Federal Ontem deu uma porra toda aqui Nesse motocube aqui Você acredita? Os caras tão vindo aqui direto? É, porque os caras dão vacina, porra É foda Os caras não sabem fazer a coisa Vem tudo direto pra cá Não vem espantar primeiro Deixa eu dar o que eu botei a mota ali dentro pra fazer a parada Brotou duas rota aqui do nada Pum, bora, bora, bora Todo mundo pra fora Vai, vai, vai Provavelmente eles citaram o cara roubando É Eita porra Tinha jogado alguma coisa Pronto, é porque é o seguinte É, a gente tá indo na Colômbia fazer uma entrega lá pras Farc lá, sabe? Entendi De boa, de boa Porque eu te dou um toque aí também no celular, velho De boa Tu ainda tem meu número? Claro Tem, tem, tem Aqui, eu anotei, porra Aí, ó Então, é qualquer coisa aí Eu te dou um toque aí, demorou? Pronto, beleza, beleza Eu mando lá Valeu, irmão Bom trabalho aí Nossa, cara, é suave, mano É, as caras a gente pôr ali, ó Só que deu ruim, você viu? Sim A polícia tá batendo ali direto, direto A gente tem que trazer de um jeito que eles nunca vejam, mano É, só a gente vir na moralzinha, entendeu? Parando no sinal, pra não dar muito tempo na borda da gente Tá aí enfiando as paradas nos buracos aí Com as ruazinhas sem sair Eles esperam um tempinho, depois avançam, esperam um tempinho Pra ver se eles estão seguindo Nossa, velho Vai ser o hoste, mano Quando a gente não quer, tá ali Quando a gente quer, nunca acha Aí do nada, tá andando de boa Tem uns três carros passando Tô quase pegando aquele bugzinho lá, velho É Vai ser o jeito, mano Vamos ver, aquele bug já tá lá certo Vamos ver se a gente acha outro Caralho, mano Tá muito difícil ainda E ainda não abriu o banco, velho Parece que os caras adivinham Quando a gente tá atrás de um carro Que ninguém aparece, mano É foda, é foda Mas daqui a pouco vem de dia Deixa ficar dia aí E o pessoal acorda Bela moto, hein, irmão Sabe escolher, hein Valeu, irmão Pode crer, velho É pra dar fuga dos co... Tá certo, tá certo, mano Tem que ser assim mesmo, mano Cuidado que os caras estão aí na frente, aí, mano Eu vi, eu vi Estão aí Tô ligado, né Vou fazer uns assaltos aí, mano Daqui a pouco a gente... Valeu, vai lá, vai lá, mano Vai lá, boa sorte Mais quebrado, tamo junto Valeu Pô, só tem táxi nessa cidade, mano Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga Calma, calma Ele tá afetando Se liga aqui, se liga aqui, ó Tem uma motinha aqui no canto Acabei de ver, ó Olha ela ali, ó Aonde, aonde? Ali do canto ali, porra Tô vendo, tô vendo Então, essa moto... Será que aqui pode, mano? Calma, calma Ali não tá no estacionamento, não, fi Estacionamento é aqui dentro, aqui, ó Só dá uma olhada nessa moto aí Isso, é importada, acho que não dá, não, mano É importada essa moto? Sim, sim Que moto é essa aí? Peraí, peraí, peraí Dá uma olhadinha lá Dá uma motinha ali no canto, fi Se tiver aberta Nossa Que moto que é? Que moto que é? É uma XJ, não dá não pra desmontar, não, mano Eu acho que não dá pra desmontar ela, não, mano Aí é foda, mano Desbloqueada aqui O que dá pra gente fazer, mano É tentar vender pros caras, né Pros caras ficarem usando na rua aí, pô É, eu acho que eles sabem, mano Que não dá É, então Mas aí que tá, gente Tipo, a roubar do mesmo jeito Fih, tem que estar vendendo Os caras aí Com preço barato, 5 mil Deixa ela intocada aqui, mano Se a gente não achar um carro Nós vem aqui, então Demorou, deixa ela aí Deixa ela aí, deixa ela catinha Porque ela tá intocada aqui O cara Eu acho que ela é roubada, mano O cara ia deixar ela ali Não, tô ligado É aquele mesmo cara que tava ali Acho que foi ele que trouxe ela pra cá Sim, sim Despeçou ela ali Pegou a motinha dele Eu vi ele saindo ali Daquele canto ali Bichinho ladrãozinho, mano Caraca, tá difícil, guys Pra você, né Pra nem brincadeira, não Eu acho que a gente vai pegar aquele bug E essa motinha ali Aquela motinha ali Dá pra até tirar uma grana assim Qual que é aquela moto ali? Qual que é o modelo? É uma XJ XJ, né Isso Deixa eu ver que esses moleque aqui estão Calma aí Não é por nada não Acho que a gente vai pegar aquele bugzinho mesmo, hein Sim, mano Pô, a gente pode comprar um lockpick E achar um carro aí Estacionado Então, mas aí que tal Eu tô tentando achar esse carro Eu nunca vejo Sim, tá difícil mesmo, mano Vai ficar aí, guys Que eu ainda vou pegar a parada lá na Colômbia, mano Eu vou comprar lá Mais coisa E ainda tem que dar pro cara vender na rua, velho Eu tenho que fazer isso Senão não dá pra... Não vou ganhar dinheiro, não O que que deu? O que que deu aí, mano? Descei, 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 descei quebrar Descei, descei A gente, mano Desce ele vir Duas motos aí, ó Tá ouvindo aí, irmão? É, eu fui esfaqueado Olha aquele maluco lá, mano Acho que eu faltou ele O que que o cara fez com você, mano? Ele bateu na minha moto e me esfaqueou Carai... Aí não, mano Já chamou o Samui alguém? Já chamou, irmão? Eu vou chamar pra ele aqui, mano Pera aí O cara tá agachadinho aqui, mano Ele tá aqui, ele se trocou na moita aí, ó Tá nessa moita aí, ó Sorte, sorte dele, mano Só acho que a gente também não pode ficar parado e ver polícia aqui, né? É, risca aí em preto aí, mano Ah, ele vai pra garagem, ó Uhum, vai pra garagem O cara tentou roubar a gente, o cara tá doido Nossa, ele já tinha tomado uma balaça É, ele de faca com arma Pena que nenhuma daquelas duas motos dá pra desmontar, mano Deixa quieto, eu já tava fitando isso Vai lá, pega aí, grana lá Ele vai pegar a grana pra comprar a mochila, velho Depois eu vou comprar também Antes de ir pra lá, eu vou comprar a mochilinha O cara tá acho que no meio daquela moita ali, ó Tá na moita ali, ô, seu Samui Só que o maluco aí correu e tentou roubar a gente E depois correu lá pra moita ali, ó Atrás daquela pedra vermelha gigante ali, ó O cara tá lá atrás daquela moita Vinha atrás ali? É, ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá Ele tá lá ainda, ele tá com uma faca ali Toma cuidado aí que vocês for Aí, cheguei ele lá, mano É, ele é com a polícia aí, velho É, ele é com a polícia aí, velho É, ele é com a polícia aí, velho É, velho, pô Não tem nada a ver com eles, velho Ah, é, é, tô ligado É, o que é que eu vou fazer, mano? O que é que eu vou fazer, mano? A polícia chegou lá, mano A polícia chegou lá Agora dá, agora dá Olha lá Vamos passar pelo outro lado aqui pra não dar ruim, ó Engraçado, mano Se fosse eu andando por aí, esse cara já tinha roubado meu carro Agora quando é pra gente roubar, não tem um Rapaz, esse cara deve ter intocado em algum lugar aí, mano, esse carro, velho Depois eu tenho que dar... Botar um freio melhor nessa moto aí, vai ficar top Você compra o tempo quanto? Eu paguei 20k, né, ó Então valeu a pena, mano O ruim é questão que eu pague 23 mil no motor Aí não dá, né, mano A moto é 20, o motor novo lá é 23, velho Ele vai comprar de 4 mil, tem até de 12, velho Pô, como é que tá lá do outro lado? Tanto a ver, velho Vamos pegar aquele bugzinho lá mesmo, então, velho É, seu jeito, velho Não tô achando outro, velho Aquela moto lá, não dá Vamos pegar aquele bugzinho lá, vamos ver quanto que a gente vai tirar, velho Eu acho que não é barato, não, aquele bugzinho lá, velho Ele é diferenciado, tem um rodão top Você quer ir direito nele ou a gente dá um dado por aqui? Tá, a polícia tá lá no centro, né, mano Vai arriscar? Podemos passar lá de novo na praça Mas não vai adiantar ir nada que os caras tão lá Passar aqui por cima, vai que tem algum por aí É, mano Eita, porra, caminhão doido, caralho Tava a frente, pô, fui pra trás, velho Eu acho que não vai ter não, hein, mano Cuidado aí, mas tem uns caras roubando lá em cima, velho Vai melhor vazar aí O cara nem ouviu Se fosse pra roubar ele, já tá sem moto chorando ali Ah, vou ouvir o vazou Vamos lá pegar o bugzinho mesmo, velho Vai ter que ser aquele lá Tomara que valha um dinheiro bom Olha, ele tá ali ainda Ele tá aqui ainda, ele tá aqui Calma Não é isso mesmo? Ah, mano, a gente já andou tudo, velho É o único que dá pra ver, velho É, mas ele tá turbinado, mano Eu tô vendo que ele tá saindo a fumaça também, né Esse é o problema Aí a gente não vai saber, velho Tá paradão aí, velho Eu vou meter o louco, então Pera aí Vai lá, vai lá, vai lá Deixa ele roubar ali Tá, tá metendo a lockpick no carro Tomara que não quebra a lockpick Se quebrar já era, mano Só tem uma tentativa, hein Vai, 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 vai Caralho, que demora é essa, velho? Vai, desgrama Tem teu tempo, não E aí? Nossa, deu falha, mano Mentira, velho Deu falha, você acredita nisso? Perdi o lockpick, vou ter que comprar de novo Mete o pé que eu ia acionar o APM Sério? Sim, sim, mete o pé, mete o pé Nossa, que merda, hein Nossa, deu ruim, velho Deu falha ali, velho Ah, ali já era, então, mano Se acionar o APM, eles vão ficar ali Deixar quieto, mano Vou voltar lá pra favela, lá Deixa eu ver se a gente acha algum cara lá No negócio das casas, lá pra você Será que tem algum mano aí, mano? Ô, tem alguém por aí, mano? O cara acabou de sair Acabou de sair, mano Você sabe de quê? De carro branco? É Calma aí, então Acho que eles estão ali Ih, mano, saíram mesmo Ah, não, estão aqui, tá Cadê os caras? Eu estava aqui, velho Fala aí, irmão Você viu os mano por aí, velho? Do morro aí? Mas eu não vi, não, cara Pode crer Estava aí por cima E agora é louco Pode crer Você que é o dono do carro branco? É, sou mesmo Pode crer, pode crer Valeu, irmão Valeu, valeu Caralho, minha volta está verde Por quê, velho? Você pegou? Peguei, peguei Você pegou esse carro aí? Caralho Segue, segue, segue Nossa, olha o carro que ele pegou, mano Caraca, doido E eu tinha Falar pra ele que eu ia fazer uma parada ali Ele me ligou Falou que tinha pegado outro carro Olha que merda Tristura do caralho Chamou ele vir pra cá, ó Pra cá nunca tem polícia Estou falando com os caras lá da Colômbia, lá Que eu vou ficar lá perto, escondido Beleza, então, mano Eles estão saindo de lá agora Então, com o carro lá, então Vambora, vambora 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 Ganhar uma grana A gente vai ganhar uma graninha boa aqui, hein, velho Nossa, olha o carrinho ali, velho Deu muita bobeira aquele cara ali, velho Cadê? Eu vou descer por aqui Que é mais seguro, né Nossa, olha o que tem outro carro aqui, velho Ah, é táxi Deixa aqui É táxi, não quero não Vambora, vambora Vou esconder ele numa croquinha ali Antes de chegar lá nos caras E é GG, tio Vambora, vambora, vambora O carrinho parece ser meio lento Vou ver ele entrar por aqui Deixar o carro encostado aqui, ó Caralho, mole É isso Eu te disse, mano Falei a Ferrari, a Ferrari O cara tava moscando ali, mano No sinal Mas você assaltou ele Ou você pegou, você O que que você fez? Não, o cara tava moscando ali no sinal, pá Entrou na loja de roupa Deixou o carro desbloqueado lá Nossa, que macilão Nossa, cara Olha esse carro, mano Isso aqui dá pra ganhar uma grana, eu acho, hein Será, mano? Isso aqui é o que? É uma Ferrari, velho É uma Ferrari, pelo que eu sei Nossa, mano Vamos ver o que que eles vão falar, velho Já tão descendo de lá da parada Só esperar aí Que isso Que nave, velho Deixa eu ouvir o ronco do motor Pode entrar aí, mano Pode entrar aí Eu nem vi se tem nada, não Que isso, velho Olha só por dentro desse carro, velho Nossa, isso aqui a gente vai ganhar uma grana, hein Esse a gente vai ganhar uma grana, velho Nossa, tomara que dê uma grana esse aqui, mano Você viu se tem alguma coisa no porta-mala? Nem vi, deixa eu ver Ah, você tá vendo aí Tem nada, não, tem nada Mas já vale, já, né? Ah, é só, velho Você não viu nada, não, hein, tio Circula aí, caralho Baixa aí, baixa aí Baixa aí a parada aí Fecha aí Que eu acho que deu problema aqui Abre e fecha ele aí Não, mano, sei lá, tio Pera aí, pera aí Se der uma grana isso aqui Eu acho que você é top, hein Sim Olha o tamanho dessa boca, cara Mas o cara moscou demais, mano Você nem viu, velho Eu acho que ele tava na pressa De trocar de roupa Falei, mano Não é possível que esse cara Vai deixar o carro Não vai travar o carro Ele entrou lá Deixou a porta aberta até Vazei com o carro Ele nem viu Eu acho que ele não me viu, não, mano Não é possível Ah, caralho Aí dá pra não fazer o trâmite agora É só esperar os caras, mano É, calma, calma Ele já vai tá chegando aí Falei pra ele Ele já deve tá chegando Os caras falaram que tem uns 4 minutos Passaram, passaram ali agora As motos Chegaram, chegaram Ih, a polícia A polícia tava atrás deles A polícia tava atrás deles Fica aqui, fica aqui Vamos vazar, vamos vazar Cheguei, cheguei, cheguei Vamos ficar aqui atrás aqui, ó Nossa, a polícia tava atrás deles, mano Eu vi do nada Passou a viatura ali, velho Pelo que eu não sei Calma aí Eu vou ter que trazer minha moto pra cá Traz lá, traz lá Vou deixar minha motinha aqui Você acha que eu vou dar? Deixa aqui, ó Nossa, ali dá pra ver Foda que ali dá pra ver Ali, ali, do lado Vou ficar aqui Aqui, aqui não dá pra ver não Passaram, passaram, passaram Ali, do outro lado? Sim, passa lá na frente lá Putz, tu se viu nós já era Não, aonde? Aqui, onde que eu tô? Não, não Aqui na frente, ó Ah, então fica caixado aqui Você pode passar aqui, ó Na parte de cá, ó Aí dá pra ver Caralho, ainda bem Tá vendo aí? Se a gente fica ali na frente esperando É, a gente já aprecia, vocês olham Deixa eu ver, ele tá mandando mensagem Acho que ele viu os caras, mano Ele tá avisando que tem PM por aqui Vamos ficar um tempinho Vamos ficar um tempinho aqui Vamos esperar O carro tá ali de boa Ah, a polícia tá ali Vai, vai E acho que eles vão querer entrar aqui, mano Vamos vazar aqui Chega aqui, chega aqui Vamos ficar por aqui, ó Só segue, só segue nós Cadê o cara? Vou ficar aqui pra cima aqui, tio Vou dar bobeira, não Caralho Vamos ficar aqui em cima aqui, velho Daqui de cima a gente vai ver tudo Espero que eles não vejam o carro ali, velho Não, então Por isso que eu não quero sair muito de perto Não tem como eles fazerem ligação entre a gente, mano Então A gente e o carro não viram a gente com o carro, então Exatamente Daqui a gente tem visão de tudo O foda é ali, ó Passar ali do outro lado e ver nós aqui É aqui em cima É Foi um bom lugar aqui, mano Caraca, agora, velho Como é que a gente ia fazer isso? Sempre vai dar ruim, velho Nossa, eu ia comprar minha mochila e ir lá em cima Pegar as paradas, mano Eu acho que vai dar ruim, mano, pros caras Eu acho que vai dar ruim demais, mano O foda é que esse carro aí a gente tem que tentar Ó, logo quando a gente arruma um carrão da hora, mano Porra, não A gente vai conseguir, mano Calma, vamos esperar um tempo A gente vai vender essa porra O teu contato não respondeu mais, não? Ainda não Vou esperar um tempinho Eu acho que deu ruim pra ele, então Eu vou esperar um tempinho E eu vou entrar em contato com ele de novo Pra eles falarem que eles estão rodeando lá, mano A gente falou Ó, falei pra ele que eu vou esperar Porque a gente tá com um carrão aqui, velho Tá com um carrão, né? Será que eu tô pensando em fazer? Eu pegar minha moto e dar uma rodada por aí Eu não tenho nada aqui mesmo, né? Vai lá então, mano Aí você fica aqui em cima observando aqui Daqui a pouco eu volto Qualquer coisa você manda uma mensagem aí Se tiver limpeza que eu vou Também, também, também Beleza? Vou fazer isso Vai lá, mano Vou fazer isso Vou dar uma voltinha ali Não tem nada de errado comigo Tô de boa, né, mano? Deixa eu dar uma voltinha por aqui Ver se acha alguma polícia Dá uma volta nos quarteirão aqui tudo Ela fica do alto Observando Quem tá chegando ali no motoclub Ela fica daqui de cima aqui Pra gente dar uma voltinha De boa Passa na principal aqui Não tenho perdendo nada O cara mandou mensagem Demorou Ele acabou de entrar ali, velho Vambora, vambora A gente vai levar agora pro cara, mano Vamos levar lá pra ele agora A parada Bora, bora Só entrar com o carro lá Entra direto com o carro lá Beleza, beleza então, mano Vem, vem, vem Deixa eu ver se tá limpo aqui, vem Deixa eu ver se tá de boa Acho que tá tranquilo, mano Tá trazendo aí, tá trazendo aí O carro é bom, hein O carro é bom, hein Tranquilo, só toma cuidado aí Que a força tática tá rodeando Rápido, porra Rápido, cara Entra lá dentro Coloca lá dentro, lá dentro, vai Deixa o passaporte aí Eu solto ela Quanto é que fica aquele carrinho lá Esse carro aí Vocês pegaram onde? Pegamos lá na cidade lá, mano Os meninos vão Vamos dar uma olhada ali no carro Pra ver o que é que tem dentro dele De boa, de boa Eu não vou ficar parado aqui, não Ele me dá um toque no celular Enquanto ele estiver olhando aí Tranquilo Tranquilo? Vai chamar muita atenção Eu vou dar uma olhada por aí Daqui a pouco ele dá um toque pra nós Eu acho que vai dar grana aquilo lá, hein Vamos ver, mano Tomara, tomara Deixar um carrinho lá, mano Tá dando, hein, guys Vamos ver, hein, mano Vamos ver se foi lucrososo hoje, hein, velho Se foi lucroso Vai, deixa pro vídeo de amanhã A parada lá, velho De pegar mais E deixar dar pro cara Pro cara vender também, né Aquilo ali é uma Ferrari, mano Aquilo ali vai dar muita, muita, muita grana Ele vai mandar o dinheiro no Paypal Vamos ver quanto que vai chegar aqui pra nós Aqui, hein Já vai mandar limpo já o dinheiro Ih, aí sim, hein, mano Aí sim, caralho Vai Paypal, mano Vamos ver, vamos ver Caralho Moleque Quanto que deu, quanto que deu Cem mil, velho A porra Caralho Vambora, vambora, mano Calma aí Vambora, vambora, vambora Caralho, mano A gente tem que muito fitar esses carros mais, velho Vamos lá, vamos lá, mano Eu vou te passar 50 Ah, deixa eu fazer logo a parada aqui, né, velho Posso fazer pelo celular isso Calma aí, deixa eu escando Tô falando, mano O bagulho é roubar carro, mano Dá um dinheiro do cacete Dá muito dinheiro, mano Qual que é o seu passaporte? Mano, não é melhor você ficar com o dinheiro aí, não? Eu não vou comprar mais coisa com o C Ah, é com você, mano Você que sabe E aí, mano Eu não preciso ficar com o dinheiro na mão Nem dinheiro no Paypal Aí você já fica com ele aí Quando você tiver com as paradas Você só me manda uma mensagem que eu vou buscar, mano Não adianta pra você Então tá tranquilo Tá tranquilo, então Pode ser Então vambora lá Pode ser, então, mano Vamos lá Não, mano Já tem garantia aqui Falando pra você, mano O bagulho é roubar carro, velho Nem precisei apontar arma nem nada, tá vendo? Então você já tem garantido comigo aqui 35 e tal, mano Daquela lá Beleza, então Depois quando você tiver Você só me manda uma mensagem aí Que eu vou buscar lá de novo De boa, de boa Tá dando dinheiro massa Caralho, hoje foi lucro Agora deu lucro, mano Agora eu vi firmeza nesse carro aí Você já sabia, mano? Aquilo ali é uma Ferrari, velho Pô, se a gente ganhou 100 Aqueles caras também ganhou 100, né? Porque acho que é metade Sim, sim É metade, mano É metade, mano Os caras ganhando dinheiro pra caralho, filho Só pegar os caras com moscana assim, velho Pode crer, mano Aí foi Dá dinheiro, dá muito dinheiro Aí, aí Deu dinheiro, mano Aí foi foda E a gente não precisou se arriscar nada, tá vendo? Só foi o bagulho da perna Exatamente Exatamente Não tava com nada Quem mais tem que escolher ele aqui, né? O cara entrou na Na loja e eu levei o carro dele Ainda bem, mano Ainda bem que aconteceu isso Só que nota, mano Vou te deixar ali na garagem ali Deixa lá, deixa lá Que eu vou passar os bagulho pro cara ainda Demorou, demorou Aí depois é Aí, mano Com os negócios Você me dá um toque aí De boa, de boa Opa Cuidado aí, irmão Valeu, valeu Depois eu te dou um toque Se eu vou descolar outros carrinhos assim Você sabe, né? Eu mando uma mensagem pra você Que a gente vai fazer lá de novo De boa, de boa É nóis Tem informação de Smash? Cara, depende, mano É dinheiro, né? Bora, bora Bora subir Bora subir ali Deixa eu dar um toque no selenco Bora subir Vou subir Nossa Nossa, vou ganhar mais uma grana, tio Vai vir correndo também Não dou carona em ninguém, não, tio Não conheço Nossa, já vou tirar mais uma graninha aqui, velho Nossa, acho que agora sim Agora a gente equipa essa moto, velho Deixa eu trancar ela aqui É porque Tava passando ali perto da praça Deixa eu achar uma XTL Igual essa aqui Só que cromada Pode crer Você tá querendo vender pros caras, né? É Eu acho que ia esconder ali Pode crer Só que assim Ela tá fumaçando pra tudo Mas tá andando Tá, pô É o que importa É o que importa, velho Então eu posso te passar aí, mano A parada Onde que você consegue Tá desmanchando Vamos fazer o seguinte Pode fazer transferência Paypal aí, mano Aí, agora foi, mano Agora chegou aqui a parada Demorou Essa motinha aqui Ah não Não é a sua não, né? Tá, vou te falar o local Se eu te falar o local Você sabe onde que é Acho que talvez você já passou lá perto Eu acho que você já passou lá perto Tá ligado O Motoclub Sim, sim, sim Então é lá, mano A parada é lá no Motoclub Mas chega lá Chega lá Fala com o cara Tá ligado? Eu tô com a parada aqui Quero Quero desmanchar aí Na mão de vocês Aí ele vai pegar a moto E vai ver o valor E vai te passar, velho Valeu, valeu Qualquer coisa Eu tô por aí, mano Beleza Mas como é que eu vou te contar? Eu sempre tô por aqui Eu sempre tô por aqui Nossa redondeza aqui É nóis, é nóis Vai lá Fica sabendo do serviço também, cara Eu tô só novo aí Tô correndo atrás Pode crer, pode crer Sempre tô aqui Vai lá antes que alguém Pega a moto, mano Não, a gente vai esconder lá Ninguém acha, não Pode crer Tô de boa Caralho, mano Passei que peguei 15 conto Do cara de boa E ele não vai conseguir vender A motinha dele, mano É isso aí, mano Muda a Deus esperto De buena, mano Olha o tanto de dinheiro Que a gente tá aí, hein 219 mil, hein Nossa senhora, velho Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E amanhã a gente vai Meter o louco nessa moto Deixar ela toda do caramba E ainda vamos botar Mais coisa aí pra vender na rua Então valeu, falou E fui, velho Qual a sua Atreve Amor Transcrição e Legendas Pedro Negri